Música Tem uma turma aqui, Ticlilo, dá licença, deixa eu sentar aqui Dá licença, arruma essa bagunça aí, pelo amor de Deus Isso aqui é o Delininho Ô Delininho, quantas fotos pra você encher seu álbum? Sete Sete figurinhas? Você tá de brincadeira Não, verdade Sete? Verdade Quantas que você já tem? Seiscentas e quarenta e poucos Quais figurinhas que são mais valorizadas aqui, Delininho, na sua opinião? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Ribeirinho Essas figurinhas valem mais, quantos reais você chega a pagar? Um real, dois reais Estão vendendo dois reais cada figurinha dessa? Depende da pessoa, né? Olha, tem um rapaz aqui, vem aqui, senta aqui comigo, vem aqui Fala o seu nome pra nós João Pedro João Pedro, falta uma figurinha pra ele completar o álbum Faz uma semana que ele tá atrás dessa figurinha, ele nem dorme de noite A figurinha 14, é 145, é isso? É Você tá nervoso? Eu tô Faz uma semana que você nem dorme direito? Você tá desesperado tentando achar 145, é isso? É Desde manhã resolveu fazer uma forga, né? Como é, Delininho? Tá desde manhã aqui, resolveu fazer uma forga agora Nós vamos ajudar ele a completar o álbum hoje Quem sabe, aqui tá todo mundo aqui trocando figurinha, vendendo figurinha Quem sabe a 145 não tá por aí, ele vai completar o álbum dele hoje, hein? Coração tá batendo mais forte aí ou não? Tá Até agora nada Tá emocionado, daqui a pouco nós vamos tentar, vamos ajudar a Eremle e Tinelo, tudo bem? Tudo Tá começando com o álbum hoje, é emoção? Muito Muito emoção Tá sentado aqui, isso aqui é um dos maiores colecionadores de figurinha aqui, né? É Muito bem, vem de Londrina aqui Vamos lá, vamos andar aqui Olha, como eu falei pra vocês Papai, mamãe, vovô, vovó Isso aqui não é vovô não, mas ele tem uma turma aqui, os filhos dele Vem aqui, Calil Rapaz, você que é cardiologista Trocar figurinha faz bem pro coração? Boa tarde a todos, ou bom dia, não sei que horas que vai passar o programa Mas faz bem o coração, faz bem a alma, né? Porque todo adulto tem uma alma de criança Vem aqui, vem aqui, vem aqui É E a gente aqui na praça com a família, né? Fazendo uma coisa saudável, uma coisa tranquila Que é participar da vida das crianças, né? É o que o pai deve fazer Ô Samy, quantas figurinhas faltam pra vocês completarem o álbum? Não sei, não faço Você, você? 27 27 Você viu que aqui não é só comprar Aqui eles fazem troca, eles batem papo Finalmente alguma coisa conseguiu tirar essa turma aqui da frente do computador É isso? Acertei? Conseguiu ficar fora do computador um pouco? Sim E você? É gostoso ficar aqui conversando, batendo papo Procurando figurinha? É Diferente? É, bastante Isso é raro, Calil A moça aqui da banca faz seis anos que ela trabalha aqui Ela nunca viu isso É um fenômeno Por isso nós estamos aqui, né? Pra mostrar as famílias aqui conversando, batendo papo Isso é muito saudável, não é mesmo? Com certeza É uma boa opção, né? Pra todos os brasileiros É fazer uma coisa saudável, uma coisa diferente Porque isso mostra, como eu disse antes Que a vida não é só computador, né? Então essas crianças, essa nova geração não conhece Quer trocar figurinha, quer colar figurinha com farinha Quer colar figurinha com cola tenase E vão conhecer Na nossa época, né? Mas, como eu falei pra você anteriormente, Amelie Eu tenho o álbum anterior da Copa da África E conheci uma pessoa que tem todos os álbuns Desde 1930 Então, uma dica pra todo mundo Se o Brasil for campeão Esse álbum não vai ter valor Vai valer muito Tá? Então vamos guardar pra ter esse álbum de recordação pra alguns anos Legal E tomara que o Brasil seja campeão Se Deus quiser Bom, falou a palavra de quem entende, hein? Trocar figurinha faz bem pro coração Vamos lá Obrigado, gente Seu nome? Evandro Tá com quem aqui? Sozinho ou filha? Tá, chama ela pra gente aqui Vem aqui Qual que é o nome dela? Sofia Quantas figurinhas faltam pra vocês completarem o álbum? Sabe, Sofia? Mais 23 Isso! Coraçãozinho Tá batendo forte Tentando achar as figurinhas por aí? É Valeu Gostoso, pai Participar disso aqui Gostoso Nós vamos de Cambará Viemos só pra isso Vamos de Cambará? Cambará Olha só Cambará Já não tem figurinha? Não, tem figurinha Mas resolvemos sair pra dar uma passeada Eu e a filha Gostamos de Ourinhos Aproveitamos pra almoçar junto E trocar figurinha Que legal Seja bem-vindo aí Sucesso, viu? Tchau 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 Tchau